O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Lapers falando E Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal Gente, dessa vez estamos aqui para mostrar para vocês uma nova Lucky Block no Minecraft Uuuh, que Lucky Block que é hoje? Hoje a gente vai estar vendo aqui a Lucky Block que chama Lucky Block Ultra Parece um cimento É, parece um cimento Eu gostei, gostei dela, ela é bonita Abre! Eita Olha, olha, já veio um baú Já veio um baú Então essa daí é uma nova Lucky Block, né? É uma nova Lucky Block, a Lucky Block Ultra E eu estou muito curioso para saber o que vem nela Porque a gente não sabe ainda, né? Eu nunca vi essa Lucky Block E é por isso que a gente está aqui, para ver o que vai vir de bom nela Então vai, é a sua vez de abrir uma vara de pesca Te desafio a pegar um peixinho, vai lá Desafio, desafio Ah, eu vou pegar em 15 segundos Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir Opa, 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 opa Olha o peixe virou Olha o peixe, olha o peixe Opa, agora, agora, agora Ih Você pegou o baú Não, não, não peguei não Ninguém pegou nada não Pegou sim Pegou sim Eu peguei, eu peguei Eu estou brincando, eu estou brincando, tá? Ó, vamos fazer o seguinte A minha vez Não veio nada Não veio nada, nada, nada Vai, sua vez Agora é a minha vez E... Ovo Ovo dragão É, está vindo coisa simples por enquanto É, por enquanto está vindo coisa bem simples Ah, não veio nada Não veio nada de novo Nada de novo Fala sim Oh Eita Aquilo aqui virou de maluco Ele é diferente O que ele troca? Ele troca zero cobostone por zero obsidian Como assim? Como assim? Então quer dizer que se eu tiver... Eu não entendi Mas está bom É, ele é troll, não tem nada nele Você viu? Três vezes seguidas que não veio nada Você está com azar Nossa Olha o tanto de ovelha que veio Que legal Minha vez Ah, bom Pelo menos veio isso Vou abrir isso Eu quero espada Eu quero item diferente Cadê? Ah, madeira Eu não quero fazer uma casa Aí, veio o capacete de ferro Uh, já está melhorando Ó, abre ele Ah, não Não veio nada Vai Quadro Eu estou achando que essa Lucky Block Só vem item simples Será? Mas ela é ultra Então, isso que é estranho O nome dela não está muito... E... Bom, só vem coisa simples Ah, não vale Eu vou ficar triste Eu vou ficar triste Opa Vou colocar a árvore De novo Mais um village desse? Mais um village desse Vai, sua vez Vai, coloca aqui E... Ah, sei lá Não, não tem nenhum cavalo aqui Ah, nossa Minha vez, minha vez Ah, não Não Ai Derrota o Gash Derrota o Gash Derrota como? Você não tem o lado Vem rebatei da bola de fogo Vem bola de fogo Vem bola de fogo É agora Ah, eu peguei Eu peguei Rebati Vai, ele está mirando em você Foi por pouco Vou atacar ele agora Ele abaixou, ele abaixou Como assim um Gash debaixo da... Como assim um Gash debaixo da água? Está pegando fogo Eu nunca vi um Gash debaixo da água Eita, você não sabe o que aconteceu Eu caí num buraco aqui E olha isso Ah, eu estou vindo de onde eu vou para ele Vai Vai, 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 vai Não Não pega nele É impossível Agora, 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 agora Não, não Agora Consegui Vai Abre, abre, abre Abre, abre Está aqui, aqui Abre Está indo Ah, veio item de madeira Não estou acreditando Ah, o item de madeira, não Esse leque block está trolando Esse leque block é impossível Mais um vilão Não, não, não Ele é diferente Ele é diferente Mas é troll Como ele consegue esse diamante? Ah, não dá Não dá para fazer nada Está, abre aqui Vem aqui Olha o que encontrei O que você encontrou? Ah, não veio nada Vem para cá, vem para cá Está, estou indo É que você corre muito rápido Eu caí ali uma hora Olha, estou rapidinho Cai, cai, cai Cai Olha essa caperna aqui Abre, abre, abre Ah, um cogumelo Isso não é possível Opa Oh, você é que vai cair um diamante? Ah, não Será? Não, não Não caiu nada Não veio nada Não veio nada Pela primeira vez não veio nada Aquilo aqui é o bloco horrível Vai, vai, sua vez Ah, não Esse aqui vai ser eleito O pior lucky block de todos É verdade Olha isso Ah, não Não, não Não, não Não, não Você não vai acreditar Você não vai acreditar Olha onde eu caí Vem a armadilha de lá E você saiu fora da armadilha? Eu fiquei do lado de fora da armadilha Não, mas por esse lado é bom Mas eu nunca vi isso antes É Eu estou falando que esse lucky block é troll O que é isso? Ai O que é isso? Eu estou dentro de uma pira O que é isso que tem dentro? Ah, não tem nada Eu não acredito Era para ter lucky block, não era? No lucky block Ai, ai Ficou tão maluco Ah, não, não, não Agora vai vir, agora vai vir Eu tenho certeza Deixa eu quebrar aqui que eu estou preso na cerquinha Ih, a cerquinha não quebra É, aqui quebra Tem que quebrar com a picareta a cerquinha Não veio nada Ah, veio a esmeralda Vem, vem a esmeralda Uh, estamos muito ricos Ah, veio o Lopers Mas a esmeralda é ruim Lopers Lopers O que é? Veio uma esmeralda Ah, não É verdade, veio uma esmeralda Aqui aí, veio a esmeralda para quebrar Ah, não é possível Então tá bom Ó, vamos abrir, vamos abrir aqui Vai lá Vai E... Ah, não O que aconteceu? Não, não Ah, eu estou preso Não Não veio nada de novo Está preparado para vir nada? É, não veio nada Aqui, aqui Ilumina aqui embaixo, ilumina Vem batata podre Ah, não Ilumina aqui, ilumina aqui Prontinho Vou iluminar agora Veio Ah, um diamante Errou Um diamante Não Eu abri o poço e olha o que veio Batata podre e batata nossa Ah, não Não é possível De ultra, esse like bloco não tem nada É, eu falei Nossa, esse aqui vai ser muito bom Nossa, vai vir E tem mais forte que do aparelho Que do inca Que de todos os outros Olha isso Tem coisa de madeira Ah Ah, não Opa Finalmente Finalmente Uma chuva de diamante Que não veio diamante Oito diamante Não, oito diamante Já dá para fazer alguma coisa, né Dá, dá Vou abrir e não veio nada Ó Só falta 14 lucky blocks Só 14 Opa Opa Ele é um super arco Olha esse arco com força 4 Deixa eu ver Dá uma olhada Ó, está melhorando Parece que é super raro De ver alguma coisa boa Mas quando vem Vem uma coisa boa Ó, calça Ó, bico Dá melhorar nada Ah, muda não Ah, muda não Tudo menos muda Bolo Bolo Bolinho E Ah, não acredito Eu acho que já veio uns 15 lucky blocks Que a gente abriu e não veio nada dentro Que isso? Ah, não é isso Essas pirâmides que nunca vem nada Só vem Ó, agora eu só tenho 5 lucky blocks Abre essa daí Só 5? É TNT E agora com você, vai Finalmente, finalmente uma espada Loppers, 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 loppers O que? Eu acho que eu descobri um segredo Segredo? Olha essa espada que tá na minha mão Pega, pega ela, pega ela Ah, chapirinha 50 Eu acho que esse item valeu por todos os outros É, deve ter uns itens ultra, tipo esse Mas ao mesmo tempo, de resto é só coisa ruim que vem Ó, essa é, agora sim Estamos na última lucky block Gente, o que que você sabia, Loppers? Tem muita gente assistindo os vídeos que não é inscrito aqui no canal Ah, não Não, 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 não O que é que tem que fazer, então? Tem que se inscrever, pessoal Apertando nesse botão vermelho aqui abaixo Escrito inscreva-se Pra você receber as novas aventuras E no 3, 2, 1 Eu vou abrir a lucky block Ah Ah, essa daqui é a pior lucky block Não é possível, não é possível que seja o tomo Pelo menos veio a espada Pelo menos veio a espada, né Pelo menos veio a espada Sorte que veio a espada Porque senão eu ia sair daqui bravo Sorte que veio a espada, gente Uma espada com um sharpness level 50 e 70 de ataque E hoje foi a aventura da lucky block Outra que de outra não tem nada Uhul Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau Tchau